Gente, eu tenho essa cuscuzera aqui em casa e eu tentei fazer um tchau amushi, pra quem não sabe o que é tchau amushi, é uma comida japonesa. Então o que você vai usar? Você vai usar só um ovo, um copo d'água desse daqui, ó, né? Aí você põe o ovo, bate com a água, coloca sal, coloca uma colher de shoyu, coloca hondashi, né? E aqui você coloca camarão, eu coloquei ali uma cebolinha, mas não precisa colocar, coloca camarão e se você gostar de frango, coloca um pedacinho de frango, né? Ele vai cozinhar e vai ficar tipo um pudim, é muito saboroso, muito gostoso, né? Essa é uma cuscuzera e você vai colocar tudo isso no bafo. Aqui você põe aquele papel alumínio, entendeu? O tampo aqui, ó, com papel alumínio assim, pega o papel alumínio e tampa e deixa ele cozinhar no bafo. É uma comida japonesa, chama tchau amushi, né? Se você procurar na internet aí vai ter pessoal que ensina melhor. E eu fiz nessa cuscuzera aqui. Mas por que eu tô mostrando isso? Pra você ver que dá pra você fazer as coisas com o que você tem em casa. Eu usei só um ovo, um copo d'água e pronto, e fiz, né?